Se nunca vou estimar-me Se nunca vou chamar-me Pra ganhar-me, então a walk-me, que é walk-bo Pra bisar-me, bom, tem outro que quer tanto O bom que siga e te bisar-me, um da machaco Toc de tua maneira, loma, guetan, tô sem a maior Ei, dã que Deus me não apega na boa Vai trás de boca, em que estima, cocô Of confia, bobo